A ricota é um tipo de queijo que é extraído do leite, ele tem um sabor neutro e por isso mesmo ela é muito boa para fazer tanto receitas doces como salgadas. E hoje eu vou te ensinar uma torta deliciosa de ricota doce, que vai receber no recheio pedaços de frutas vermelhas, que também vai servir como decoração dessa deliciosa torta. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E a base dessa torta é a pate sabli, que é uma receita que eu já usei várias vezes aqui no canal, em praticamente todas as receitas de tortas doces que eu já ensinei aqui, torta de morango, torta de maçã, torta de limão, até uma torta de abóbora deliciosa. E ela pode ser feita de duas maneiras, com um processador de alimentos ou manualmente, como foi ensinado na receita de torta de maçã. Então todos esses links, desde a receita de torta de maçã, que você aprende a fazer isso manualmente e todas as outras receitas de tortas que também usa o processador, o link vai estar aqui em cima e embaixo na descrição para você aprender como faz. E vou fazer no processador só porque é mais fácil, mas se você não tem um aparelho como esse, não tem problema, pode fazer na mão também. 250 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de açúcar, bate um pouquinho só para misturar. Agora eu vou adicionar aos poucos, 180 gramas de manteiga gelada. E precisa ser manteiga gelada para que ela não derreta completamente, especialmente se você mora num local muito quente. E não pode ser margarina, porque margarina é gordura vegetal processada quimicamente por hidrogenação e ela não vai dar ponto nesse tipo de massa. E a manteiga é gordura natural do leite. Então faz diferença sim se você trocar uma pela outra. Inclusive a margarina não endurece. Diferente da manteiga, que enquanto gelada, ela é dura. Coloca aos poucos e vai batendo. Então põe mais um pouco. Veja, a manteiga ainda fica em pedaços. É assim mesmo. Então vou mexer aqui um pouquinho só para soltar lá do fundo. E agora eu vou adicionar, também despejando aos poucos, 60 ml de água gelada, porque também a água gelada vai ajudar a proteger essa massa a não desenvolver demais o glúten e aí ela vai perder o ponto na hora de abrir. Mexe de novo um pouquinho. Não precisa bater demais e não precisa fazer com que ela fique uniforme e homogênea agora. A gente vai fazer isso na mão. Agora, se você tiver um tapete de silicone como este, vai ajudar para trabalhar com essa massa. Pode ser um silpá, uma folha de teflon. Eles são antiaderentes. Mas se você não tem nenhum deles, um plástico de alimentos ou até mesmo o filme plástico também vai resolver. Olha, veja como ela não ficou homogênea. Não tem problema. E eu nem vou sovar a massa. Eu vou aqui com o próprio tapete, só juntar ele um pouquinho. Assim você vai deixando em um tamanho uniforme. Porque ele vai ter que ir para a geladeira e descansar por pelo menos uma hora. Especialmente se você mora em um local muito quente, para na hora de abrir essa massa não ficar mole demais. Então agora eu vou cobrir com um filme plástico. Cobre bem, para não ressecar dentro da geladeira. Veja, veja. Mas isso também significa que você pode fazer essa massa com antecedência. Deixar ela pronta e reservar na geladeira por até uns três dias ou congelar por até um mês. E agora eu vou te ensinar a fazer uma calda de frutas vermelhas. Que na verdade também é uma receita que eu já ensinei aqui no vídeo da panna cotta e do cheesecake de frutas vermelhas. Os links dessas receitas também vão estar aqui no card e na descrição caso você também queira aprender a fazer. Eu tenho aqui 50 gramas de mirtilo, blueberry. Mais 50 gramas de amora. E 50 gramas de framboesa. Como você pode ver, estão todas congeladas. Não precisa ser fruta fresca. E se você não tiver acesso a nenhuma delas, não tem problema. Pode usar essa medida toda em morango. Coloca aqui. 70 gramas de açúcar. Ele é muito fácil de fazer. Eu vou acender o fogo. E como elas estão congeladas, vai demorar um pouquinho para dissolver. Eu vou mexer um pouquinho porque eu não quero ela em ponto de geleia. Então eu não vou apurar demais. Algumas frutas já estão começando a derreter. Olha, está soltando água. Isso também é outra coisa que você pode sim fazer com antecedência. Ele aguenta congelado por uns 3 meses. Então você pode ter pronto já na sua geladeira tranquilamente. Olha como já está soltando bastante água. Mas ainda tem fruta não descongelada ainda, que não descongelou. Então eu vou deixar aqui cozinhando. Quando as frutas derreterem por completo. E ele já estiver no ponto, eu te mostro como ele fica. Olha, ela está começando a ferver. Então eu vou abaixar um pouquinho o fogo. E vou apurar por uns 2, 3 minutos. Só para perder um pouco daquela água toda. Mas não deixa muito para não chegar a ficar em ponto de geleia. Agora eu posso colocar as 2 colheres de sopa de limão. Vou cozinhar por mais 1 minuto. E aí é só apagar o fogo e reservar para poder usar quando ele estiver frio. E a minha massa já descansou o suficiente. Olha, não está completamente dura. Mas está gelada o suficiente. E para assar essa torta eu vou usar uma forma de fundo removível de 23 centímetros de diâmetro. E ela precisa ser de fundo removível para você conseguir desenformar para poder servir. Porque essa é uma torta que você não vai poder virar do contrário para tirar de dentro da forma. Enfarinha um pouquinho. De novo eu vou usar este tapetinho de silicone para não grudar a massa na bancada. Que isso também facilita. E abre aos poucos. Essa é aquele tipo de massa que não adianta ter pressa. Vem abrindo devagar. Com jeitinho. Se ela começar a trincar na borda não se preocupe. É normal. De vez em quando para. Veja se ela está solta. Vira um pouquinho. Olha lá. Se ela trincar não tem problema. Essa massa é excelente porque ela aceita emenda. Então é só juntar aqui. Aperta um pouquinho. E continua abrindo. Lembra que você vai precisar abrir de um diâmetro para cobrir o fundo e as laterais da forma. E a minha forma tem 23 de diâmetro com 6 de altura. Então eu preciso de pelo menos 30 centímetros para conseguir forrar a minha forma inteira. Eu vou abrir essa massa com aproximadamente meio centímetro até 4 milímetros de espessura. Se você mora num local muito quente e ela começar a ficar muito mole, pode parar. Cobre de novo com filme plástico e devolve para a geladeira por pelo menos mais uma meia hora. Que você vai conseguir continuar abrindo depois sem ter problema com a massa. Viu? Já passou dos 30 centímetros. Então eu já sei que esse tamanho eu consigo cobrir a minha assadeira. Mas agora só para ter certeza. Olha. Dá para ver que cobre o fundo e também as laterais. Ela ficou com aproximadamente quase meio centímetro de espessura. Então agora para ficar mais fácil, eu vou virar ela por cima da assadeira. Para só depois ajeitar ela lá dentro. Olha. Põe aqui. Viu como o tapete facilita? E agora encaixa lá dentro. Não se preocupe se ela rasgar. Como eu disse, é uma massa que aceita emenda. Tenha certeza de chegar até lá embaixo, na borda, na quina. Isso. Ó. Aí você pode ajeitar aqui. Aí você vai pegar uma faquinha. E remover o excesso. Se tiver muito fininho, olha, pode pegar essa massa que você cortou e emendar aqui. Ó. Olha. Como o fundo também ficou bem ajustado, lá na quininha. Então, essa assadeira agora vai para o freezer. Isso mesmo. Eu vou deixar ela congelada só pelo tempo de preparo do recheio. Então, enquanto eu estiver preparando o recheio, a assadeira fica lá dentro. Quando o recheio estiver pronto, eu tiro ela de volta. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas receitas e as minhas dicas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrever-se. Clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim, toda vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar ativando a novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho, existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai ver todos os planos de assinaturas disponíveis e clicando em cima de cada plano, você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Desta maneira, você me ajuda e dá apoio ao canal e, em troca, você vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas é uma receita gostosa. No Stories, normalmente, eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível. E é mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando arroba sandradiascakedesigner, o Instagram vai me avisar. Eu vou lá ver a sua foto, vou deixar o meu like e um comentário para você saber o que eu passei por lá. E eu ainda vou compartilhar a sua foto no meu Stories. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também. Vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora, preparar esse recheio é muito fácil. É só colocar tudo no liquidificador, bater e ele está pronto. E por isso mesmo, eu já comecei a pré-aquecer o meu forno. Se você for assar em forno a gás, você vai precisar ajustar ele para 180 graus e forno elétrico a 160. Então, eu vou começar adicionando no copo do liquidificador uma lata de leite condensado, 395 gramas. E esse é o ingrediente que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Também vou deixar o link aqui em cima no card e lá embaixo na descrição, caso você não queira comprar o leite condensado, mas prefere fazer em casa. 4 ovos. E sempre que a gente usa ovos em qualquer receita de confeitaria, é o ovo do tamanho normal. Jamais use ovo tamanho jumbo, aquele de quase 80 gramas de peso, porque é grande demais e vai acabar desequilibrando a sua receita. Então, quando a gente fala ovo, é o tamanho de ovo normal. A menos que a receita esteja especificado que precisa ser o ovo do tamanho jumbo. E eu acabei de colocar aqui raspas na casca de um limão siciliano, que isso é somente para dar um gostinho, deixar esse creme um pouquinho menos doce e mais suave por conta do limão siciliano. Você poderia usar limão tai chi, laranja ou se não quiser nenhum deles, pode saborizar com baunilha, seja o extrato, numa colher de sopa ou uma colher de chá, se você for usar essência, porque ela é artificial para não deixar um gosto muito químico, muito artificial na sua torta. E por último, 500 gramas de ricota. E esse queijo é muito fácil também de fazer em casa. Quem já assistiu o meu vídeo do cream cheese caseiro, já sabe como fazer. porque você pega o leite, coloca para ferver, quando ele levantar a fervura você adiciona leite ou vinagre, que a intenção é talhar o leite, aí ele vai separar o soro da gordura, que na verdade essa gordura é a ricota. Então provavelmente para fazer essa receita você vai precisar em média de uns 2 litros de leite. Coloca tudo aqui e bate até ficar homogêneo. Vai com calma, porque tem bastante ricota. Parece que não vai misturar, mas vai sim. Olha lá. Mexi aqui um pouquinho para ter certeza que soltou tudo. e eu vou bater por mais ou menos mais 1, 2 minutos para ter certeza que ficou bem homogêneo. E o recheio está pronto. Olha lá. Dá para ver que ele ficou bem homogêneo, não ficou pedacinhos de ricota. Então agora é só passar para a forma. Agora com o recheio pronto, tirei a minha forma do congelador. A massa congelou. É isso mesmo. Agora despeja metade do recheio. E eu tenho aqui um pouquinho de frutas. Umas 30 gramas de morango, a mesma coisa de mirtilo e um pouco de amora. O mesmo peso. Se você não tiver todas elas, pode colocar só morango, não tem problema nenhum. E eu nem vou passar as frutas na farinha, porque ele vai boiar, porque o recheio é muito líquido. Então não se preocupe com isso. Ó, espalha. Pronto. Despeja o restante do recheio. Tá vendo? As frutas boiaram de volta. Por isso que não adianta colocar farinha. Agora ele vai para o forno por pelo menos 50 minutos. E como ele é uma forma de fundo removível, é possível que um pouquinho de óleo vaze da assadeira. Então se você não quiser que ele faça uma meleca no seu forno, coloca em outra assadeira, ou você também poderia forrar o fundo com papel alumínio. Mas em cima, você vai cobrir pelos primeiros 30 minutos. Só para que essa crosta, a parte de cima, não fique dourada demais. Passados os 30, 35 minutos, você pode remover o papel alumínio. Então ele vai para o forno por aproximadamente 50 minutos, ou até que fique firme. Então você vai mexer, quase como o cheesecake. Se só o miolinho bem no centro tiver um pouquinho mole, você já pode desligar. Então eu vou assar o meu, e quando ele ficar pronto eu te mostro. E a minha torta já assou. Olha como ficou bonita. Tá muito quente ainda. Então agora eu preciso deixá-la esfriar para poder desenformar. Porque firme ela já está. Olha. E pronto. A minha torta já esfriou. E eu inclusive, depois que ela estava fria, eu coloquei na geladeira por algumas horas. Umas 3, 4 horas. Então agora eu vou te mostrar como desenformar. Pega alguma coisa mais alta, como um copo, por exemplo. Põe aqui. Ó, ele já está solto. Lembra que é de fundo removível. E provavelmente alguns de vocês devem ter reparado que eu não untei a forma. Esse tipo de massa não precisa. Agora, para tirar o fundo dela, pega uma faquinha, passa aqui para soltar. E com cuidado, empurra a torta para o prato e puxa a base da assadeira. Simples assim. Então agora eu vou decorar essa torta. Aquela calda que foi feita mais cedo já está pronta e fria. Pronto. Agora você pode usar as frutas que você preferir. Agora eu gostei. Nada com um acabamento bem feito para deixar uma torta ainda mais apetitosa. E agora chegou o momento de torturar vocês, porque eu vou cortar essa torta para ver como é que ela ficou por dentro e provar. Vamos aqui. Bem no meio. Hum, está bem cremosa. Só pela forma como a faca passa, a gente já sabe que ela está cremosa. Olha que coisa mais linda. E agora sim eu vou terminar com o meu sofrimento e começar com o de vocês. Porque eu vou provar, porque eu não aguento mais sentir esse aroma delicioso e ficar babando. Hum! Estão servidos? Meu Deus! Olha isso! Meu pai amado! Peraí. Ah! Olha. Olha a textura dele como ficou extremamente cremoso. Não ficou muito doce. Gente, olha. Para os amantes de cheesecake, não é igual, obviamente. Mas a cremosidade está muito perto do cheesecake. E o sabor está incrível. Desculpa, mas eu não resisto. Eu amo esse tipo de torta. Hum! E essa torta aguenta refrigerada por quase uns 5 dias. Se é que ela vai sobreviver a tudo isso, né? Mas eu não aconselho a congelar. Porque assim como o cheesecake, se você congelar, ao descongelar ele pode soltar água. Então é melhor não congelar. Olha, ela está maravilhosa. E olha, não sofram. A receita é fácil de fazer. Essa torta é deliciosa. Vocês viram que o recheio é a coisa mais simples do mundo. Coloca tudo no liquidificador, bate e coloca para assar. Ele é maravilhoso. E é certeza de que vai fazer sucesso. E essa torta, além de tudo, ficou linda, né? Já que a gente come primeiro com os olhos, então essa daqui ficou extremamente apetitosa. E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo. Deixe a sua pergunta, deixe a sua dúvida. Que assim que puder, e mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas antes de fazer a sua pergunta, sempre verifique o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque ali eu deixo a grande maioria das perguntas já respondidas e pode ser que a sua dúvida esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo que todos tenham uma doce semana. Cuidem-se bem e até a próxima. Eu vou ficar aqui, no sofrimento. Ó! Gente, como isso é cremoso, vocês não têm ideia.